Então, vamos começando o nosso... Aê, gestora! Aê, gestor! Vamos falar contigo! Primeiramente, Fernando, pelo você ter separado um tempo nessa sua agenda, que essa agenda sua aí é lotada de compromissos, então, gratidão! Imagina, obrigada! Eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui! Tá falhando um pouco o seu áudio, ele tá dando uma picotada! Ê, peraí, peraí, peraí! O meu aqui tá dando... E agora? Vê se deu uma melhorada aí! Melhorou, melhorou bem! Melhorou! Daqui a pouco eu tiro, vou no 4G, né? Muito bom! Então, já tava comentando da Fernanda, a Fernanda, ela é uma das maiores especialistas na área de comunicação no Brasil, ela sempre está fazendo esse trabalho de... Fazendo um trabalho lindo de comunicação não violenta, é especialista nessa área, dois livros, inclusive acabou de lançar um livro... Me fala, gestora! O livro que você acabou de lançar pra nossa audiência aqui comprar, como que ela faz? Na Amazon já tá, você pode comprar, chama Inovação Não Violenta, aliás, já tá na Saraiva, já tá na Cultura, chama Inovação Não Violenta. Então, se você colocar agora... Boa! A Amazon você já acha, tem na versão Kindle, tem na versão Intressa, ele... Lançamos agora, dia 27 de janeiro. E o que eu tô fotografado? Porque eu vi que no lançamento, semana passada, foi semana passada ou retrasada? Minha mente já tá... Lancei dia 27 de janeiro. Já, passou já por uma semana, já ganhei, foi agora. Já, já, foi agora. E tem lá um link especial pra ter autógrafo. E aí, se o pessoal quiser autografado, consegue? Ou perderam mesmo? Então, aquele link já era, mas o que a gente pode fazer é... Pede direto pra mim e eu mando pro correio autografado. Quem estiver aqui nessa live, manda pra mim aqui, eu quero o livro, compra direto comigo e eu mando pro correio autografado. Fechou? A gente faz aqui o... A gente faz. Quem estiver aqui na live... Vou fazer melhor ainda, hein? Ó, o preço de capa dele é 69 reais. Eu vou fazer com 20% de desconto autografado. Só que aí o frete é 10 reais. Ah, você tá ligando. Eu sei que o frete é 10 reais. Aí eu ponho aqui o 10 reais, mas eu dou 20% ali. Aí, ó. Beleza! Sensacional, hein, gestores? Ó, aproveita. Você que tá aqui, ó, visita. Ó, segue ela também. Conteúdo forte. Live. Você faz live toda semana, né? De 15 em 15 dias tem um canal que se chama CNV Live. E vai acontecer essa sexta-feira aqui. Inclusive, vai acontecer. A gente faz pelo Zoom. É muito forte. Da outra vez eu vi uma live sua que você deu de feedback. Não sei quem que você fez. Não lembro mais. Mas você fez um de feedback que foi espetacular. Muito bom. Obrigada. Você sabe que até o professor Cortella já esteve lá no canal, Isaac? Sim, eu também assisti essa daí. O professor Cortella. Foi muito bom, viu? É forte, gente, ó. Eu tô aqui, Fernando. Olha só. Igor, Ribeiro, Cris, Marli, Tânia, Dias. Uma galera aqui. Ó, o Martineiro entrou. Juscelia, Juscelia, Silvana, Nicole, Lúcia, André, André Rosa, grande gestor. O que mais? Parece que é Adriana, Helena, Janete. Tá bombando. A Lígia, Davi. Sara, Lígia, Renato. Vai comentando aí. O que mais? Gomes. Ô, gente, que bom. Gestora, vamos lá. Quero saber de você o seguinte. O que é essa comunicação não violenta? E como isso é afeto na área de venda? O que você tem visto aí? Fala comigo. Bom, então, primeiro que é a comunicação não violenta, né? A gente associa a comunicação não violenta a falar fofinho, a ser, né? Assim, não é isso, né? Comunicação não violenta é você entender a comunicação além das palavras. Então, eu compreendo. Até porque a gente expressa muito mais do que a gente fala, né, Isaac? Então, quando a gente se comunica de uma forma não violenta, a gente começa a entender as pessoas pelas necessidades, pelos sentimentos delas. Então, eu entendo que o que você está comunicando comigo tem a ver muito mais com o seu processo, não o que você está expressando. Porque o que você me expressa tem a ver com a minha decodificação, com o que eu interpreto de você. Então, às vezes, você está me expressando algo que você está vivenciando e eu interpreto mal, eu interpreto da forma que eu quero ver, porque eu tenho algum viés com você, ou eu tenho... Essas coisas que acontecem, né? Então, a violência acontece justamente nessas más interpretações, nesses julgamentos que a gente faz. Então, por exemplo, se você está estressado... Bom, agora já está linkando com vendas. Um cliente que está estressado, um cliente que está nervoso, a gente já julga, né? A gente já começa a enxergar essa pessoa com um viés negativo. Na verdade, um cliente que está nervoso, ele está me expressando uma necessidade não atendida. Ele está me expressando um sentimento de algo que fez mal para essa pessoa e que, portanto, ele teve uma necessidade não atendida, algo aconteceu. Então, quando a gente entende a comunicação não-violenta, a gente enxerga a comunicação além das palavras. Eu aprendo a me conectar empaticamente com a pessoa e compreender o que realmente está acontecendo com ela. Independente dos meus filtros, independente da forma que eu enxergo as situações. Porque o lance da empatia é justamente esse. Eu vejo uma situação, eu tendo a julgar baseado no que eu faria. E eu preciso enxergar a situação, o contexto da pessoa. Principalmente em vendas, né? Eu preciso entender o contexto do meu cliente. Perfeito. É isso que você falou, é legal, porque o nosso cérebro faz mesmo essa questão de filtros, né? Você pega até duas pessoas, você coloca elas de frente da janela e fala assim, ó, o que você está vendo? Cada um vai descrever diferente. O Renato até perguntou aqui, ó. Ele falou assim, agora, como que eu posso aplicar essa comunicação não-violenta ali no atendimento pelo telefone? Porque, visto que você comentou aqui, muitas das vezes a nossa emoção, o nosso olhar, levantar a sobrancelha, afeta. E pelo telefone, será que tem um jeito de avaliar? Totalmente. Independente da forma que você conversa, que seja por telefone ou que seja presencialmente, que seja pelos meios que a gente está encontrando agora, né? Na pandemia, que são esses meios tecnológicos. A grande sacada da comunicação não-violenta é a conexão empática. O que eu faço eu ter uma conexão empática? É a minha capacidade de escuta ativa. Aliás, tem assim, tem duas coisas, né? Tem a escuta ativa e a escuta empática. A escuta ativa, ela tem a ver com a minha presença. Eu estou aqui, eu estou realmente te escutando. Porque, o que que acontece? O que eu falo realmente te escutando? Às vezes a gente escuta pensando no que vai falar. Principalmente em venda. Já que a gente está no foco aqui de vendas, às vezes... Eu, como vendedora, posso estar tão ansiosa de te apresentar o meu produto ou o meu serviço que, ao invés de te escutar, eu fico pensando o que eu estou elaborando para te apresentar o meu produto ou serviço. Então, às vezes, a gente realmente não está numa escuta ativa. A gente fica pensando no que vai falar. Ou a gente está pensando no problema, ou a gente está pensando na meta que tem que atingir. Ou a gente fica tentando interpretar o que o cliente está querendo dizer. Ou a gente quer completar a frase do outro, né? Então, essa escuta ativa é realmente escutar o outro. Agora, a escuta empática é um passo além. Porque eu, além de te escutar, eu tento entender na tua lógica. Então, é o que a gente chama de empatia cognitiva. Não é uma lógica minha. Porque pode ser que você está me contando uma coisa que, para mim, não tem nada a ver. Na minha realidade, no meu mundo, é absurdo. Não tem nada a ver. Mas eu consigo entender a sua lógica, no seu mundo, na sua realidade. O quanto aquilo é importante para você. Isso é o que a gente chama de empatia cognitiva. Então, eu consigo ter uma escuta empática. Eu consigo compreender na sua lógica. E te escutar o quanto que você precisa. O quanto você necessita de alguma circunstância. De um produto ou de serviço. Ou o que está acontecendo com você. O que está te deixando insatisfeito. O que está te deixando com aquele sentimento ruim. Mesmo que aquilo seja absurdo para mim. Porque vai acontecer isso. Às vezes, você está atendendo um cliente. Que ele vai te trazer uma situação que você fala. Nossa, isso é absurdo. Mas eu preciso entrar na realidade do meu cliente. Para entender a lógica desse meu cliente. E ouvir. E aí, por telefone, não é diferente. O que eu preciso é estar ali. Eu estar ouvindo. Entendendo. E aí, uma das coisas que a gente fala. Que é a primeira etapa na comunicação não violenta. É a observação. Essa observação exige entender o contexto. Fazer perguntas. Compreender qual é a forma. Daquele sentimento que o cliente tem. Qual é o momento que o cliente está vivendo. Qual é a forma que aquilo aconteceu. Então, essa observação de todo momento. De todo contexto. Independente de estar presente ou não. No telefone, eu posso fazer isso na escuta. E aí, eu vou sondando o sentimento. Que é a segunda componente. E aí, desse sentimento, eu vou extrair o que está por trás. Que é a necessidade não atendida. Então, a gente vai construindo essa conexão com o cliente. Entendendo a lógica do outro. Mas eu estou falando assim. Entendendo a lógica do outro. Porque, às vezes, já aconteceu comigo como cliente, Isaac. Eu acho que, às vezes, a gente chega para um atendimento. Eu tenho noção que aquilo é absurdo para o outro. Mas, assim, é difícil para o outro entender. E quando alguém te entende. Você fala, nunca mais largo esse vendedor. Ou essa vendedora. Porque você se sente acolhida. Então, acho que isso faz uma diferença incrível. Que é o que a gente fala dessa venda humanizada. Muito bom. O Fernando, você está comentando. Porque se nós começarmos a olhar o processo de vendas. Ele é muito simples. Você tem um vendedor. E você tem um comprador. Ele tem uma dor. Ou um sonho. E eu tenho a solução. Agora, só vai se conectar. Se tiver essa comunicação. Olha como essa parte de comunicação é tão importante. Eu estou anotando aqui, escuta ativa. A escuta empática. Sentir o sentimento. Para poder criar a conexão. Esse é o conceito de venda humanizada? Quando a gente fala de venda humanizada. Primeiro, o conceito é a empatia. Por exemplo, a gente fala. Uma coisa que mais se fala em venda é fidelizar o cliente. Criar o UAU no cliente. Não é isso? Hoje em dia fala isso. Muito, né? Marketing de experiência. Vamos criar o UAU no cliente. Vamos fidelizar o cliente. Quando a gente fala dessa venda humanizada. A gente pensa muito mais em ser fiel ao cliente. Do que fidelizar o cliente. Porque eu sou tão fiel ao meu cliente. Que eu quero tanto que ele levar o meu cliente ao sucesso. Que por consequência ele se torna fiel a mim. Em vez de eu falar sobre o meu negócio. Ao meu cliente. Eu fico mais preocupada de falar sobre o negócio do meu cliente. Né? Então a gente... Claro. Essa é a sacada. Então por que aqui que é o mote do vendedor, da vendedora? Eu quero falar do meu produto e serviço. E não é essa a pegada. A minha pegada é falar sobre o produto e serviço do meu cliente. Porque quando eu entender o que ele precisa. O que ela precisa. Eu consigo entender o que eu posso oferecer. Para ajudar esse cliente. E aí eu me torno uma pessoa que estou ali substancialmente para ajudar o tempo inteiro. Para ser a fiel escudeira. Entende? Então eu começo a pensar muito mais nessas pegadas. Oi, desculpa. Tchau. E é interessante que isso daí muda aquele detalhe. Ao invés de eu ter o foco no cliente. Ao invés de eu ter o foco no cliente. Agora eu vou ter o foco do cliente. Não é mais olhar para ele. É olhar como se olha. É isso mesmo. Exatamente. E aí, Fernanda. Uma das qualidades que eu vejo de um grande profissional que atua na área de vendas. Aquele vendedor das galáxias que ele possui. É que ele sabe fazer perguntas. E escutar. Ouvir essas perguntas. Quando eu começo a fazer isso. Eu começo a ter uma venda humanizada. Sim, exatamente. Porque não adianta você fazer perguntas poderosas e não ser capaz de escutar a resposta. Que eu falo isso. Muitas vezes tem muito vendedor que faz. Tem todo esse poder de persuasão. Tem toda essa técnica. Faz perguntas boas e tal. Só que aí o cliente está ali. Está te dando resposta. E você não está escutando. Você não está percebendo isso. Poxa, o que é que essa pessoa precisa? Então, você sai um pouco do foco de vender a qualquer custo. Acho que quando a gente fala de venda humanizada, você sai dessa coisa assim. Vender a qualquer custo. Eu começo a pensar no que realmente atende o meu cliente. Por exemplo, Isaac. Eu vou te dar um exemplo. Eu falo que tem uma necessidade desesperada. Porque muita gente fala assim que venda humanizada, você tem uma crença errada. Você tem que temer os clientes porque você tem que dar mais atenção. Mentira. É uma crença errada. É a mesma coisa que falar de planejamento, sabe? Porque você gasta muito tempo no planejamento. Mentira. Você investe mais tempo no planejamento. Mas na execução, a coisa funciona muito mais rápido. Quando você faz uma venda humanizada, é a mesma coisa. Você tem um relacionamento com o cliente tão profundo que você já sabe o que oferecer e funciona mais. E aí, por que eu falo que é uma necessidade desesperada? Eu conheço pessoas que criam um relacionamento tão bom com o cliente. Caiu nesse erro, tá? Ah, sei lá. Eu tenho meia dúzia de clientes. Tenho uns dez clientes que eu tenho um relacionamento super bom. E como eu tenho um relacionamento super bom, eu vendo super bem. Então, eu vou me limitar a esses X clientes, porque eu estou fazendo a venda humanizada. Eu não preciso ter uma carteira tão grande. Erro. Porque o que vai acontecer? A gente sabe o que acontece no mercado, né? Chega um dos... Você tem lá o seu montinho lá de cliente. Aí, um liga e fala assim... Ai, Fernanda. Sabe o que acontece? O nosso projeto está de pé, viu? Só que a diretoria mudou. Então, agora a gente vai ao próximo semestre. Aí, ele falou assim... Olha, a gente está aqui com um problema de budget. Então, a gente vai ter que segurar um pouquinho. Aí, ele ligou outro e fala assim... Então, né? Essa pandemia, a gente está tendo que demitir algumas pessoas. É preciso muito, inclusive, da sua parceria. Você pode fazer algumas coisas aqui para a gente, pela parceria e tal. Ou seja, o que vai acontecer? Você perdeu lá os projetos? Aí, isso te dá um desespero, porque você precisa vender, porque agora você não tem mais aquela sua meia dúzia que você tinha. E aí, em vez de... Aí, você... Tudo aquilo que você construiu de empatia, de realmente estar preocupado com o negócio do outro, que realmente o que interessa para o outro, do que realmente você tem que oferecer para o outro, o que você faz agora, que você está no desespero, você começa a vender a qualquer custo. E aí, você quebra tudo que você construiu, porque aí você pega os outros clientes que não te ligaram e começa a querer empurrar tudo para compensar aquela meia dúzia que te ligou. Então, por isso que eu falei, é uma crença errada. Não é porque você está tendo uma venda humanizada que você tem que ter uma carteira pequena. Você tem que ter uma carteira grande, como qualquer venda, porque, pelo contrário, você não pode se limitar, porque quanto mais você se limitar, mais você vai querer empurrar para o seu cliente coisas que ele não precisa. E você não pode ter esse senso do desespero da venda, porque se você tiver o senso de desespero, você perde a conexão da empatia com o cliente. Não sei se faz sentido para você. Faz? Não, faz sim. Ô, Fernando, você vê como que... É muito legal. Gente, eu estou aqui com a professora Fernanda Dutra, uma das maiores autoridades de comunicação, autora de dois livros, dois best-sellers. Um é lançamento agora, o outro já entrou rasgando, vendendo muito. E ela trabalha, por exemplo, treinamento. Me corrija, Petrobras você já fez, né? Você já fez aquela... Não é correio que você fez esses dias. Qual foi que você fez também? Enel, né? Anel? Como que é? Enel, já fiz. Qual foi aquela de energia elétrica que você fez? Fiz na Enel. Fiz na Enel. Fiz um trabalho bem grande lá. Cortou aqui para mim. Qual foi aquela que você... Você fez uma de energia elétrica, não fez? Fiz, fiz na Enel, fiz... Já fiz vários lugares. Fiz na Enel, você viu? Então, na Enel, na Jessica, na Nestlé, muito legal. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que são referências, estão trazendo coisas de fora, estudando o que vive isso. Olha o que acontece hoje, o que a Fernanda está comentando sobre essa metodologia da vendas humanizada e como que afeta essa comunicação não violenta. Essa questão é a seguinte. Primeiro, uma venda humanizada, eu começo a ver, do ponto de vista do cliente, a necessidade. Não é falar demais, né? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. É ouvir mais. Você tem que ouvir mais. E aí, eu achei muito interessante o que você comentou, que é o seguinte. Quando eu vejo alguns vendedores fazendo isso, eles sentam na carteira. É aquele detalhe. É porque tem um conceito chamado assim, o vendedor farmer, que é o fazendeiro. Ele só cuida ali. Ele é um bom administrador de carteira. Ele cuida, ele faz ali por cima. Só que o que acontece foi o que você comentou. Vendas, gente, ó, não esqueça. Vendas é uma ciência. E como uma ciência, ela tem o quê? Fatores incontroláveis. Mas, no momento que você acerta a máquina, é só duplicar. Só que você também tem que ter uma carteira, né? Você tem que ter uma carteira. Então, faz todo sentido. Muito bom. E saber que esse conceito que você está apresentando, é um conceito extremamente muito novo na área de vendas que nós temos pregado. Que é, vamos acelerar. Vamos ser um hunter, que é o caçador. Mas, não adianta só ser um hunter se eu não sou o farmer. Também, cuidado que da minha hortinha, né? E é muito engraçado, porque você está falando assim, é um negócio do caçador. E quanto mais o vendedor ficar... Sabe, eu acho que eu vou traduzir na ansiedade. Essa ansiedade do vendedor de ficar muito em cima, ele afasta. Porque o cliente, ele perde a credibilidade, entendeu? Assim, eu não sinto que você está querendo realmente achar algo que eu preciso. Então, eu começo a te ver como alguém que está desesperado. A gente sente o cheiro do desespero, né? Então, assim... Cara, é a mesma coisa de crush, né? Quando a pessoa está desesperada de você, ela perde interesse. A gente perde interesse. Então, assim, se a pessoa está desesperada, ela não tem valor. Então, aquela pessoa que está desesperada vendendo, é como se ela estivesse vendendo algo que ela precisa te empurrar. Agora, alguém que te deixa no seu tempo, na sua forma, e te mostra soluções de uma maneira que você percebe que ela não está te empurrando. Ela está realmente interessada em te levar para um outro patamar. que ela realmente está te ajudando. Ela realmente se torna uma pessoa presente o tempo inteiro como alguém que está disponível a ajudar, disponível a querer realmente ser fiel a você. Então, esse é o ponto da venda humanizada. Então, aquela pessoa que está presente, que vai dar um apoio, que vai dar um conselho, que vai falar algo sobre uma tomada de decisão e está sempre por ali. Então, esse é o papel de um vendedor que faz essa venda humanizada. Então, quando eu penso em comprar algo, eu vou procurar essa pessoa, porque eu me tornei... Eu falo, poxa, eu quero o Isaac, porque o Isaac é aquela pessoa que sempre esteve ali do meu lado. Não faz sentido eu comprar de outra pessoa. Ele está sempre me dando um apoio. Então, eu quero comprar dele. É ele que é a pessoa certa. Então, você cria um relacionamento mais profundo, sabe? Não é só um relacionamento formal. Por isso que a gente fala desse relacionamento que a gente chama do humanizado. É resgatar essa conexão, essa empatia. E aí, eu gosto de uma metáfora, porque quando a gente fala de empatia, a gente fala assim, ah, se colocar no lugar do outro. E eu gosto de fazer uma metáfora assim. Por exemplo, se eu pegar... Vamos imaginar que esse é o seu braço, tá? E eu puser a mão no seu braço. Eu estou sentindo o seu braço? O que você acha, Isaac? Esse é teu braço, né? Se eu puser aqui... É, a minha mão eu vou colocar no seu braço. Você acha que eu sinto o seu braço? Ah, você sente. Mas se eu anestesiar meu braço, eu sinto o seu braço? Aí não, mas você não sente nada. É uma metáfora sutil, mas é assim, o que eu sinto? Quando eu ponho a mão no seu braço, eu sinto a minha mão no seu braço. E aí você fala, mas é a mesma coisa. Não é. Porque quando a gente fala assim, eu me coloquei no teu lugar. Na verdade, eu me coloquei no teu lugar com os meus filtros. Com o meu olhar de fundo. E aí que é o perigo. Esse é o perigo. Porque se eu estou me colocando no seu lugar com os meus filtros, eu inevitavelmente estou olhando sobre o meu olhar. Sabe aquela história? Eu já falei isso para a minha irmã, mas ela passou anos me dando de aniversário roupa cinza. Eu odeio roupa cinza. Eu não gosto de cinza. Aliás, gente, se alguém me der roupa, não me deem roupa cinza, tá? E aí um dia eu cheguei... Mas ela adora a minha irmã. Ela adora a cinza. E um dia eu cheguei para ela assim, por que você me dá roupa cinza todo ano? Ela falou, porque eu amo cinza. Eu falei, você, eu odeio roupa cinza. E é esse o perigo. Porque na cabeça dela, ela está dando o melhor para mim. Só que é o melhor para o prisma dela. E é esse o perigo. Porque quando a gente fala de venda humanizada, não é o dar o melhor para o cliente. É dar o melhor para o cliente no prisma do cliente. E é esse que é o ponto interessante. Porque o que a gente fala? Ah, eu estou fazendo o meu melhor. Estou entregando o melhor produto para o mundo. É o melhor produto do mundo? O melhor serviço do mundo no prisma do seu cliente? Ou no seu prisma? E essa é a questão. Então a venda humanizada é isso. É você realmente entender o prisma do cliente. Não, faz todo sentido. E esse detalhe do filtro, né? Eu vejo muito hoje vendedor falando o seguinte. Ah, mas por telefone não vende mais. Só vende pelo WhatsApp. Ah, o cliente está sem dinheiro. O mercado está em crise. Ou seja, ele começa a ter uma visão míope do negócio dele. E ele começa a criar esses filtros, né? E quando vai para o cliente? E quando o cliente vai na loja? Ele já bate o olho e fala assim. Esse daí é caroço. Vai fazer eu perder a fila. É isso mesmo. Olha, eu vou te falar. Eu vou pegar... Pode falar. É, eu ia falar para você o seguinte. Teve uma situação em um dos grupos que eu tenho de dinâmicas de entrevista. Porque o que você está falando, isso a gente começa a ter uma... Agora eu começo a vender do ponto de vista do cliente. Eu preciso ter o foco do cliente. Veja só o que... Isso aí é comum que eu estou falando para ti. É comum nas entrevistas para vendedores. A menina falou assim. Olha, eu fui fazer uma entrevista essa semana e a pessoa do... Que estava conduzindo a dinâmica falou o seguinte. Ela passou produtos para o pessoal vender. Pente para careca. Vender geladeira para esquivó. Aí falou assim também sobre chinelo para índio. Ou seja, com esse conceito que é super atual de que o cliente que compra não sou eu que venda. Eu sou apenas um... Como se dizia, eu sou um colaborador dele, né? Eu sou um agente de transformação de vidas. Essa dinâmica aí vai totalmente contra esse conceito, né? Vai totalmente contra. Na verdade, assim, se eu vendo chinelo, sempre vai ter alguém que usa o chinelo. Se eu vendo pente, sempre vai ter alguém que precisa de pente. Então, eu não preciso empurrar um pente para o careca, entendeu? Boa! Eu acho que é essa escassez que não tem necessidade. E aí eu falo para você. Eu acho que essa dinâmica mostra um modelo mental da escassez que a gente herda do capitalismo, sabe? Porque a gente vê uma escassez que não existe. Tem uma abundância, cara. Tudo que você faz sempre vai ter alguém que precisa. O que você precisa... O teu exercício não é você ter um poder de argumentação, de persuasão. Porque eu sempre falo, eu dou aula de persuasão. Ela serve para o bem e para o mal. Você pode vender o pente para um careca. Só que isso vai te fazer bem, né? Porque você sabe que ele não precisa. Agora, o que você pode fazer é usar essa tua energia para fazer um mapa da empatia, criar a tua persona e descobrir quem precisa do pente. Porque na hora que você descobrir quem precisa do pente, o teu esforço de venda do pente vai ser muito menor. Então, eu acho que a questão não é empurrar. É descobrir quem é teu público. Eu acho que é essa a questão. Boa. Gente, até... Está participando da nossa live presidente de uma associação, um CEO de uma das maiores... Que delícia. Que bom, hein? O pessoal da Max Ruber também está. Ricardo D'Artespe. A Lene, que é gestora de uma das maiores empresas de indústria de plástico do Brasil. Até ela comentou o seguinte. Falou assim, Ah, então quer dizer que a venda humanizada, você precisa conhecer o cliente para oferecer o que ele está precisando. É isso? É. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, eu fui no oftalmo. Eu uso óculos para perto, tá? E eu fui no oftalmo e eu tinha que trocar a lente. Eu tenho dois óculos, né? Eu tenho uma armação vermelha e uma preta. E eu nunca entendi por que eu gostava mais de uma e não da outra. E as duas eram muito parecidas. Mas eu falava, Gente, eu ponho uma, eu gosto no meu rosto. Quando eu ponho a outra, eu não gostava. Ontem, eu fui lá na ótica e eu levei o óculos só para trocar a lente. Eu ia aproveitar a mesma armação. E eu comentei com a vendedora. Eu falei assim, Olha, esse óculos, quando eu ponho no rosto, eu adoro esse óculos. Eu adoro. Ela falou, Realmente fica muito bom. Olha como ela foi ótima, a vendedora. Realmente fica muito bom no seu óculos porque ele encaixa aqui por causa disso. Ela me explicou tecnicamente tudo porque que eu gostava tanto daquele óculos. Eu falei, Este aqui, eu comprei porque eu queria ter dois. Eu peguei um igual, só que eu mudei a cor. Era um vermelho e um preto, né? E eu falei, Por que que eu não gosto desse? Ela falou, Não, ele não é igual. Aí ela me explicou que aqui, né? Eu não sabia o nome disso, tá? A ponte aqui era menor. Ela falou, Tá vendo essa ponte aqui, ó? Ele não tem o encaixe perfeito. Então, ele tá mais alto aqui. Ele não está encaixando no seu nariz. Por isso, como ele fica mais alto, ele fica pequeno aqui pro seu rosto. Por isso que você não gosta dele. Cara, ela não só conseguiu que eu trocasse a lente do outro, como eu troquei o outro óculos. Eu comprei a intermoção, né? Eu saí de lá com o óculos novo. Então, assim, quando ela me explicou tecnicamente, ela me explicou o que encaixava no rosto, o que era aquilo, por que que eu não gostava. Eu fiquei naquela loja quase duas horas. Mas ela me explicou, ela me mostrou, ela me falou que tipo do meu tipo do rosto, qual que era o que caía melhor. Eu saí de lá com uma aula sobre óculos, né? E que agora eu entendo tudo de óculos. Eu até tava reparando no seu óculos, inclusive. Eu queria dizer isso pra você. Mas eu achei sensacional. Esse tipo de coisa faz muita diferença. É muita diferença. Qualquer outro lugar que eu entrei, nunca ninguém me excluiu a isso. Tanto é que eu comprei aquele óculos errado e o vendedor empurrou e tá tudo certo. Então, eu acho que esse tipo de coisa faz muita diferença. A Lena até contou, né? Essa pessoa é um consultor técnico e não um vendedor. Você sabia que foi isso aqui, ó? Eu sempre vou anotando aqui os pontinhos, ó. Cinco pontos. Até vou pedir desculpa que teve um monte de gente que não deu mais pra anotar. Tanta gente que entrou. Aí, olha só aqui, ó. E uma das coisas que eu coloquei é que esse vendedor, ele precisa ter conhecimento técnico e conhecimento do produto. Quanto mais ele conhecer, melhor ele fica, né? Agora, tem uma coisa que a senhorita comentou que eu quero que você fale um pouquinho. Foi uma ferramenta. Você falou assim, um mapa da empatia. Como que o vendedor tem um mapa da empatia aí? Fala um pouquinho mais. Eu gostei. Eu acho que a gente precisa... Quando a gente faz um mapa da empatia, tem essa ferramenta, né? Que a gente constrói quem é a nossa persona, né? Então, como que essa pessoa pensa? O que que ela gosta? O que que ela sente? Então, quando a gente faz esse exercício, né? Então, esse mapa da empatia, a gente pode... Depois, se alguém que estiver aqui na live quiser me pedir, eu mando o exercício. Se você encontra na internet, super fácil. Se você escrever o mapa da empatia, se você encontra. Ele é um canvas, né? E aí, você vai ver que tem como ele pensa, como ele... O que ele sente, o que ele fala, o que ele ouve das pessoas. E o que que é legal é que esse exercício, você vai... Você constrói a tua persona. Então, quem é essa pessoa que eu tô atendendo? Pra quem é que eu tô vendendo? Pra quem é que eu tô construindo? A gente faz isso em inovação também, né? Então, eu tô construindo algo. Eu tô construindo para quem? Então, eu não faço pensando em mim, né? Que é a história da roupa cinza. Eu não faço para mim. Eu faço para alguém. Então, eu tenho que sair do meu prisma e ir pro prisma dessa pessoa. Então, o que que essa pessoa precisa? E aí, é um exercício muito mais válido do que eu ficar tentando empurrar o pente pra alguém que é careca, né? Então, é um exercício muito mais profundo, muito melhor, porque você vai pra quem realmente precisa daquilo que você tá oferecendo. É, muito bom. Inclusive, eu tenho o meu grupo lá no Telegram. Depois, eu vou deixar no conteúdo aqui da live que aí eu vou compartilhar com vocês esse daí. O mapa dá empatia. Então, tá ali, ó. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. É uma excelente ferramenta e tu lembrou uma situação, né? Ao invés do pessoal que faz entrevista pra vendedores achando que uma pessoa que vai vender algo que o cliente não precisa, ele tá empurrando. Isso não é inteligente. Ele tá empurrando. Isso é uma... Isso aí, porque o que acontece? Se você ficar focando só em vender, você só vai tirar um pedido. Se você ficar focando nessa venda humanizada, você vai ganhar um cliente. Vai ser eterno. Vai ser uma pessoa aí pra perenidade. E hoje, o negócio é manter o cliente dentro de casa, né? Porque não tá fácil. Gestora, se a gente fosse falar o seguinte, ó. Você vê, assim, ó. Essa pessoa que me vendeu ontem, quantas pessoas que eu influencio como palestrante, como professora, e eu tô numa live falando, quantas pessoas podem me perguntar dessa vendedora que eu vendi cá? É muito poderoso. É muito poderoso. É verdade. Tem essa, né? Tem essa, tem essa. Gestora, se nós fôssemos falar, assim, quais são os passos pra eu melhorar a minha comunicação, pra ter essa comissão mais, essa comunicação mais próxima do meu cliente? Qual que você poderia, assim, numerar o cinco, o três? O que você acha que é o mais importante? Na comunicação não violenta, tem os quatro componentes, né? Então, como eu falei pra você, o primeiro componente é a observação. Então, a gente fala que é observar sem avaliar. O que é observar sem avaliar? Sem julgamento. Então, quando eu observo, observo você sem julgamento, é sem os meus filtros, sem a forma que eu enxergo o mundo. Aqui, eu gosto de abrir um parênteses, né? Porque a gente não consegue não julgar. E isso é muito importante ressaltar. Porque o nosso cérebro julga por uma questão de economia de energia, né? Então, assim, o nosso cérebro pesa de um quilo e duzentos a um quilo e meio, né? É leve o nosso cérebro, mas a gente gasta de vinte a vinte e cinco por cento de toda a nossa energia deitado na rede, na inércia, né? Então, o que que acontece? Por uma questão de sobrevivência, a gente tem alguns mecanismos de defesa. Um deles é, por exemplo, a zona de conforto. Outro deles é a rotina, né? O hábito, que a gente faz coisas que não pensa muito, que vai ficar no automatizado. E uma outra coisa que é automatizada na gente é o julgamento. Então, por exemplo, ah, eu vi uma cena tal, ah, isso aí é tal coisa. A gente já sai julgando, né? Então, aqui, o que que vale lembrar? Quando a gente fala observar sem julgamento, não é que você será capaz de não julgar, mas é você ter consciência de que você julga. Então, aquilo que você está vendo, não é o que realmente está acontecendo. E aqui cabe você pensar, assim, que nem tudo é o que parece ser, nem tudo é o que você está enxergando, nem tudo é o que você está julgando. E aí, é um exercício cerebral de se questionar mesmo. Será que é isso mesmo? Será que não tem um olhar meu aqui? Será que não tem um julgamento meu? Será que não tem algo mais? Então, aquela cena, por exemplo, que chega um cliente nervoso te xingando, que você já fala, e essa pessoa dormiu de calça jeans, que a gente já sai julgando. Você fala, não, essa pessoa não dormiu de calça jeans. Será que ela não está com um problema que eu não estou conseguindo enxergar qual é? Será que eu não sou a pessoa que, por acaso, estou na frente dela na hora que ela está nervosa, mas ela não é uma louca? Ela está com um problema que fez ela agir assim? Então, que talvez se eu estivesse no lugar dela, eu também estivesse agindo assim? Então, é isso o observar sem julgamento. E aí, depois desse primeiro componente, que é o observar sem julgar, eu vou enxergar o segundo, que é qual é o sentimento dessa pessoa. Poxa, essa outra pessoa está nervosa, ela está xingando, ela está gritando comigo, ela está sendo super mal educada. Mas por que ela está com esse sentimento? Por que ela está com toda essa raiva? O que está acontecendo com ela que deu toda essa raiva nela? Então, quando eu percebo esse contexto do sentimento, a gente entende que... E aí, é uma coisa muito legal, né? Porque o que é o processo de emoção? Então, a emoção, ela é uma soma da necessidade com a crença. Então, se essa pessoa está com tanta raiva, ela tem uma necessidade que não foi atendida e ela está acreditando, ela teve uma expectativa de algo. Então, é isso que eu preciso entender nela. E quando eu entendo esse sentimento dela, fica mais fácil de eu comprimender o que é a necessidade que está por trás desse sentimento. Então, por trás desse sentimento, por exemplo, da raiva, algo que ela tinha, uma necessidade, não foi atendida. E aí, quando eu entendo que a terceira coisa, qual que é essa necessidade não atendida, legal, aqui eu cheguei no ponto. A terceira coisa, essa é a necessidade não atendida. O que eu posso fazer para atender essa necessidade da pessoa? E aí, o quarto componente na comunicação não-violenta é o pedido. O pedido seria tirando de vendas, né? Se eu tivesse eu e você aqui, você está gritando comigo, o pedido seria a gente criar um acordo para que em outras situações a gente pudesse lidar melhor com o nosso relacionamento. Então, eu te entendo, compreendo a sua necessidade, o seu sentimento, mas eu compreendo o meu também. E aí, a gente chega numa negociação, chega num acordo para que a gente tenha um melhor relacionamento. Num processo de vendas, o pedido pode ser bem interessante, porque quando eu chego no pedido, eu posso gerar essa negociação de uma outra maneira. Eu posso atender a necessidade do meu cliente, eu posso suprir, eu posso fazer essa venda humanizada e eu posso trazer esse cliente para um processo empático também. Então, eu mostro para o cliente assim, olha, eu entendo você, eu faço um processo que a gente fala na PNL que é acompanhar para conduzir, né? Eu mostro, acompanho todo o processo para o cliente, olha, eu te entendo, eu percebo o seu sentimento, eu percebo a sua necessidade e aí eu conduzo o cliente para perceber. E agora, eu quero que você também perceba o nosso processo, as nossas necessidades, para que a gente chegue numa negociação, para que a gente faça de uma maneira que fique bom para os dois lados, né? Então, o pedido se torna essa negociação efetivamente. Então, o cliente fica satisfeito, a gente cria um processo de uma negociação que é integrativa, né? Que fica bom para o cliente, fica bom para a gente, fica bom para as pessoas que estão ao redor e você traz consciência para o cliente também. Porque às vezes o cliente está realmente surtando porque ele tem razão, mas às vezes não necessariamente o cliente tem razão. E aí é nesse ponto que do pedido que é legal, que você mostra para o cliente o outro lado da moeda também. Então, seria observação um, dois, sentimento, três, necessidade, quatro, pedido. Olha, sensacional. Quando você comentou até falar sobre a observação, você começar a olhar do ponto de vista do outro, mesmo que você tenha o seu filtro, né? Você dá uma olhada, eu costumo dizer nos meus treinamentos que quando a pessoa atinge esse nível de maturidade, ela se torna maduro, maduro profissional, maduro intelectual, maduro como humano, né? Ela, tipo, ela começa a ver que no mundo ela não é sozinha, né? Exatamente. Que é muito legal você ter pessoas diferentes. Sobre o sentimento, você comentou muito, está muito ligado com a questão de vendas, né? Porque vendas é emoção. E essa é a detalhe que você comentou com a emoção. Ele, o porquê, né? Por que que ele está assim? Entender esse motivo, essa necessidade que muitas das vezes, nem o cliente sabe a necessidade dele, né? Ele tem a dor e nem ele consegue achar a dor, né? Na maioria das vezes o cliente não sabe, né? Na maioria das vezes a atenção. É, mas a gente não sabe. Gestora, muito bom, viu? Agora, por que que uma pessoa tem que investir em fazer um treinamento de comunicação, fazer o treinamento contigo? Me fala, por que que é tão importante investir nessa parte de comunicação? Porque geralmente quando se fala em comunicação, se acreditam que é muito assim, oratória, né? E na verdade, o oratório é que está dentro da comunicação. Eu acho que comunicação hoje é carro-chefe para, é base para tudo, né? Hoje eu trabalho a comunicação como base, principalmente comunicação não violenta, eu trabalho como base para liderança, para vendas e para inovação. Porque se você pensar, você não consegue trabalhar liderança, você não consegue trabalhar vendas, você não consegue trabalhar inovação se você não conseguir trabalhar uma boa comunicação. Porque a comunicação, e pensar mais uma coisa, Vizac, porque a comunicação é o que eu falei, é muito além das palavras. Então, a comunicação, ela começa um processo de você com você mesmo, que é o que eu chamo da intracomunicação, aí tem a comunicação com outro, que é a intercomunicação, e aí tem um terceiro nível da comunicação, que é a comunicação com o todo, que você começa a ter um senso mais desse sistêmico, né? Quanto que a sua comunicação afeta o todo, o meio que você está, assim como o meio te afeta. Então, hoje, comunicação é base, né? Se você pensar, que líder consegue trabalhar equipes se não tiver uma boa comunicação? Como que você trabalha inovação, que você tem que trabalha divergência para gerar convergência se você não trabalha a comunicação? Como que você entende o seu cliente, a necessidade do seu cliente, que é o que a gente está falando aqui na live, se você não tiver essa habilidade da comunicação? Hoje, a comunicação é... Eu acho até que a comunicação deveria ser a ferramenta básica nas escolas, assim, comunicação nesse sentido, né? Comunicação não violenta. E, inclusive, eu estou levando para as escolas. Eu já dou aula em faculdade do tema comunicação violenta, estou na UFSCar, estou na SPM, e eu consegui entrar em escolas também, porque eu acho que isso hoje é um tema essencial, como base para a vida, né? Para relacionamentos, para a vida. O que eu recebo de feedback das pessoas é assim, por que eu não aprendi isso antes? Minha vida ia ser muito melhor, né? Então, eu falo isso por mim, porque eu aprendi meio que para mim, e aí eu vi o quanto fez efeito para mim, eu falei, nossa, eu preciso ensinar o mundo disso. Eu me encantei tanto que eu falei, agora eu preciso levar isso para o mundo. Então, eu sou super suspeita, mas eu acho que é sensacional. Sensacional mesmo esse trabalho que tu tem feito, eu tenho acompanhado sempre que possível, sempre acompanha suas lives. Eu vejo mais as gravações, e em qual que é a nossa audiência, você vai ver que, eu vou depois colocar no YouTube, vai ter muita gente que vai assistir depois. Só lembrando o seguinte, você que está assistindo, ó, fernandadutra.cnv, segue esse canal, lá você tem, você está fazendo turma aberta online, como que você está fazendo? Eu vou, agora eu vou abrir uma turma aberta, vai ter uma turma aberta de CNV com storytelling, vai ter turmas de EAD, e tem as incômpeles também, né? Então, tem bastante coisa. Você está de fazer uma consultoria na tua empresa, na parte de comunicação, porque isso tem tudo a ver, a empresa que quer extrair o máximo do potencial dos colaboradores, a aula que ela tem de liderança, principalmente a aula de feedback, é como se você, não, não dá para falar, é sensacional. Então, tá aí, fica o código, Ó o código. Ó o código. É o código, porque é o seguinte, tem que destravar esse código, em 2021, ou você vai aumentar as suas habilidades, ou vai ter que diminuir a sua meta. É verdade. Então, você quer aumentar as suas atividades, tem segredo, tem que treinar, tem que treinar o time. E gente, tem que quebrar essa escassez, esse papinho de, ah, é crise, é pandemia, gente, não tem escassez para quem vende bem, não tem, não tem. Porque teve, né, a história, eu fui professor de história, a gente sempre pregou o seguinte, quando tem pandemia, o dinheiro não fica escasso, ele só muda de mão. Então, ele não some, é isso. Ele não some do mercado. É, você tem que... Sensacional, ele não sai do mercado, ele está aí. Ele não sai, pega o código, pega o código. Eu vi, eu vi, ô Fernanda, eu vi que se o, o dono da Amazon, se ele pegasse o lucro que ele teve, depois da pandemia, ele fosse dividir com os funcionários dele, só o lucro, com todos os funcionários do mundo inteiro, daria uma média de 150 mil reais para cada colaborador. Não, incrível, incrível, incrível. Ó o código. E eu ia falar para vocês, assim, tem clientes meus que, assim, triplicaram na pandemia, porque se reinventaram, então, eu acho que é isso, a gente, o dinheiro está aí. É você saber se inovar, é saber se reposicionar, é saber o que que seu produto pode ajudar. E aí, assim, em vez de falar sobre o seu negócio, o seu cliente, o que seu negócio pode ajudar o seu cliente. Então, repensar quem é o seu público-alvo e o que que você pode fazer para ajudar o seu cliente. Então, como a gente começa a pensar diferente, é completamente diferente. Você começa a ter uma postura diferente, né? A gente não vende para as pessoas, a gente vende para as pessoas. Olha quanta coisa! coisa que eu notei que agora, depois eu coloco na minha agenda de gestor aqui, ó, que aí depois amanhã eu já tiro uma foto com o presidente. É, agenda de gestor, isso aí, fala comigo. Fernanda, mais uma vez, agradecer pelo esse conteúdo forte, bruto. Eu adorei, adorei fazer live aqui com você. A gente conhece já tanto tempo. Faz o pódio. É verdade. Muito bom. A gente, eu, a Ficada, falando muito de recursos humanos, nós éramos da mesma equipe, então foi assim um prazer imenso ter conhecido, trabalhamos com gamification juntos. Foi, foi. Foi sim, muito bom. Foi muito bom. Fico feliz de estar vendo aqui. Uma honra. Presente do seu sucesso, viu? Fico muito feliz mesmo, de coração. E eu com o seu, viu? Olha, eu estou te acompanhando, você é um sucesso, né? É. Dê uma frase para esse ano, alguma palavra aí para a gente fechar a nossa live. Eu acho que esse é o ano da empatia. Eu acho que a gente, quanto mais a gente trabalhar a empatia, sabe? É a lei da reciprocidade que a gente sempre fala. Quanto mais a gente pensar para o outro, quanto que a gente pode ajudar as outras pessoas, mais retorna para a gente. Então, essa é a grande palavra. A grande frase, né? A grande frase. Obrigado, sucesso. Deus abençoe. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.